Oi gente, mostrando pra vocês e compartilhando pra vocês alguns momentos nossos quando a gente faz assim as viagens pra nossa praia lá ali pertinho que é em Bom Jesus dos Pobres, como eu sempre falo pra tu que não conhece aqui a Bahia, vem conhecer, tem muitos praias bacanas, lugares bacanas e também tem pousadas e hotéis pertinho aqui da praia mostrando pra vocês e compartilhando pra vocês aí Vamos fazer aqui, mais um segundo aqui Estamos indo aqui pra ver ali um negócio, né? É... O que acha é isso aqui? Ui! Não tem meu lanço, faz o lanço! Ui! Rapaz! Aqui é a bico, ó! A gente subiu aqui em cima, ó! Eita! A caixa d'água pegou fogo! Eita! A caixa d'água pegou fogo! Eita! A caixa d'água pegou fogo! Tem que desligar a bomba que a água tá transbordando! Tá vazando, viu? Tá vazando, viu? Eita! Vazou lá o tanque! Vazou mesmo! Foi! Já secou, foi? Foi! Pois bem! Como eu tava falando, quando a gente se reúne... Pois eu tô! Sempre a gente se reúne nas nossas fogas, feriados... E a caixa d'água pegou fogo! E tamo uma galerinha sempre junto aí! A gente está jogando junto! Comparando com vocês alguns dos nossos momentos! A gente até saiu aí até no noticiário! Que quando teve a pandemia logo do ano passado! A gente saiu com as nossas caras estampadas aí! Mas é isso aí que importa, saudade de muitos amigos Né, que esteve aí com a gente E isso aí E essa subida que a gente subiu aí no alto Foi outra bica que a gente não conhecia E a gente foi atrás e a gente encontrou essa bica lá no alto, né E você venha conhecer aqui a Bahia Tem muitos lugares bacanas e joinhas Nesse último encontro a gente teve até encontro de casais Que foi a palestrante Dona Dilma Beijo no coração Se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui Compartilhe, continue nos acompanhando E é isso aí Vida que segue, compartilhando aqui dicas e inspirações Pra vocês, mostrando o nosso dia a dia E compartilhando o nosso sol com vocês, né Beijo no coração E até mais Fica aí com a gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau